MÚSICA MÚSICA Mandei a libercar-me entre meados de 79 e princípio de 82. MÚSICA Mandei a libercar-me entre 1986 e 87, durante esses dois anos. MÚSICA Quando saio do comando custa-me voltar, evito voltar no navio. Mas agora voltei e ainda bem que voltei com o gosto que fizeste a visita. MÚSICA O navio tinha boa artilharia, com uma boa direção de tiro, como armamento principal. Possuía também armamento anti-submarino, constituído por duas plataformas lança-torpedo. Tinha com sensor um sonar de odon. Tinha uma direção de tiro vega. E tinha equipamentos modernos para a sua época. Seria uma pequena fragata, com armamento reduzido, mas no topo da tecnologia para a altura. Estes aqui eram? Câmara dos Oficiais. Era a Câmara dos Oficiais. A mesa de sentar aqui. Ali havia uma mesa de jogo, e os tapas lá. E dali era a copa de onde saía o jantar. Nos anos 70 e 80, estes navios funcionavam como umas fragatas. Tal e igual. E portanto, tinham as mesmas missões de combate, digamos. Estavam preparadas para ter missões semelhantes às das fragatas. Tinha menos capacidade. Mas tinha capacidade de um tiro-submarino e de retilharia também. Estou lá aí, né? Neste lado e ali ainda havia mais outro padrão. Estou lá aí, é aqui. É. Os negócios não gostam de ser sol. Adorava, o que for afundado, estar lá dentro de ser um... Como se costuma dizer. Última à vontade do navio. Gostava de ser ainda a última à vontade dessa altura. Não sei se é possível, mas vou fazer esse pedido aí, se ele lhe está a corte. Este sistema estava preparado para numa emergência passar de avante a toda a força para a reta toda a força. Ordem direta. Não tinha que parar. E ele reagiu mesmo. E eu fiz isso. E eu fiz isso. Está bem-me, não. Não dei cabo daquilo? Não, não dei. Aquilo continua a andar bem. Não vi. Estava para algo, mas eu fiz isso. É sempre bom ter uma proa altrosa, porque é melhor para enfrentar a vaga. E o navio, apesar de ter uma pequena dimensão, depois se tira esta forma aqui porque ajuda de facto na navegabilidade do navio e na maneira de aguentar o mano. Isto era, isto aqui não é original, havia uma classe de navios ingleses que foram desenhados uma década antes, em que apareceu esta novidade, eram as inglesas da classe Leander. Todas elas tinham este pescoço de cavalo. Andar no mar deixa sempre saudade, se eu pudesse agora navegar neste navio, ficaria muito satisfeito, muito contente, é sempre bom. Este navio afundado, depois, ao fim de algum tempo, cheio de peixes à volta e andar por lá por dentro, pela Câmara dos Oficiais, pelo refeitor das praças, pela cozinha, ou então entrar pelo cheminê e estar lá abaixo da casa das máquinas, vai ser interessantíssimo, vai ser um sucesso. E aí 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 E aí